As receitas federais arrecadaram em janeiro deste ano mais de 155 bilhões de reais. Os dados foram divulgados em coletiva realizada em Brasília. O valor representa crescimento real de 10,12% em relação ao mesmo mês de 2017. Este é o melhor resultado para meses de janeiro desde 2014. O resultado da arrecadação do mês de janeiro de 2018 foi fortemente impactado pela recuperação da atividade econômica e também por medidas adicionais implementadas pela administração tributária que efetuou a cobrança de débitos em relação a determinados contribuintes. A alta da arrecadação vem junto com a recuperação da atividade econômica. Quando o setor produtivo, o coberço, as vendas no varejo crescem, a arrecadação tributária também cresce. Isso não significa que a carga tributária está aumentando. É que mais pessoas estão consumindo graças à elevação da renda disponível das famílias e isso reflete diretamente no montante arrecadado.